Sou do Fago Como se vivo um poema cantado De um pado que mentei a falar Não posso dar-me, mas ponho a alma a cantar E as almas sabendo escutar-me Cheguei, cheguei Pletes do meu país Trancos da mesma raiz De vida que nos juntou Essa voce Não estiveis sem ao meu lado Então não havia Fago Nem pedisteis como eu sou Esta voz Te dou a vida É culpa de todas vozes Pletes Da minha vida É loucura Vem, só dizem Mas bandita Isto é loucura De cantar e de sofrer Cheguei, cheguei Pletes Do meu país Trancos da mesma raiz De vida De vida Que nos juntou Essa voce Que nos juntou Não estiveis sem ao meu lado Então não havia Fago Nem pedisteis como eu sou Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL